Quer bons preços, ótimo atendimento e produtos de qualidade? Então venha para Inove Modas e Acessórios. Temos roupas feminina, masculina, evangélica e uma variedade de acessórios. Tudo a partir de 20 reais. Isso mesmo, para o dia a dia ou para aquela ocasião especial. Quer presentear? Venha para Inove Modas e Acessórios. Para sua comodidade, levamos até você. E ainda aceitamos cartões sem taxa. Rua Teódulo Mendes Malheiros, mil e quinze, em frente ao alto posto Perpétuo Socorro. No bairro Santo Antônio. Loja aberta de segunda a sexta-feira, das sete horas às dezoito horas. E aos sábados, das oito horas às dezessete. Fone WhatsApp, meia sete nove, oito um, trinta e quatro, vinte e dois dez. Inove Modas e Acessórios, inovando seu jeito de vestir. Inove Modas e Acessórios, inovando seu jeito de vestir. Inove Modas e Acessórios, emovando seu jeito de vestir. Inove Modas e Acessórios, emovando seu jeito de vestir.